As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Só que tá gostoso, tá fenomenal O palito é estourado e a mulherada gosta Todo mundo tá ligado ao que tá tendo, tá tendo Pedro, Paulo e Alex, só no movimento Se liga na batida, fraga só o movimento As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Descendo gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Só que tá gostoso, tá fenomenal Segura aí O palito é estourado e a mulherada gosta Todo mundo tá ligado ao que tá tendo, tá tendo Pedro, Paulo e Alex, só no movimento Se liga na batida, fraga só o movimento As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Só que tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Só que tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional